Ah 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 Eu prefiro ser,بي C? Eu prefiro ser,بي C? É uma voz tão pulante Do que ter aquela velha opinião formada sobretudo Do que ter aquela velha opinião formada sobretudo Eu quero dizer Agora não posso do que eu disse antes O privilégio ser É um pensamento ao fundo tão pulante Do que ter aquela velha opinião formada sobretudo Do que ter aquela velha opinião formada sobretudo Eu quero dizer Sobre o que eu disse que sou Tanto estrela Eu quero dizer 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 Gente é nenhuma pessoa mais ouvido Que a pessoa mais humilde Que saia Que o ego Do Raul Era o elo da bondade O meu egoísmo é tão egoísta Que o auge com o meu egoísmo é querer ajudar Esse era o mito Toca Raul Toca Toca Raul